Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu sinto amei? Se ainda se segue comigo, do outro lado dela e eu cansei Eu sei o que eu vou fazer pra hoje, mas na minha vida sim Se o amor que morreu dentro dela ainda vem Eu sei o que eu posso ser amigo de alguém que eu sinto amei